Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Pro Street aqui no canal E galera, vamos lá velho, eu tô até querendo deixar aqui dia de corrida, você abandonou Você não ganhou o ponto suficiente pra esse dia de corrida, se você escolher sair da próxima vez que entrar Ah, sininho, então não vou deixar não Eu tava querendo sair aqui pra dar uma tunada no Charger, velho Tô querendo colocar um turbão nele e tudo mais pra fazer o drag, né Tô querendo fazer o drag com um carro monstro mesmo, né Mas infelizmente eu vou ter que... vou ter que sair Então eu não vou sair na prova, no próximo dia de corrida que a gente entrar Eu deixo ele tunadinho pra gente jogar aí, velho Agora deu vontade de jogar com ele tunado, velho Mas então galera, bora lá, mais uma corrida aqui de setor com o Subaru Já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal quem não for inscrito ainda, galera Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí, velho Vocês são realmente muito foda Compartilha o canal com seus amigos aí nas suas redes sociais, galera E vamos lá Quatro corridinhas no vídeo de hoje, se tudo der certo, se o jogo não travar Se nada de errado acontecer, né Porque é muito provável que vai acontecer Então, vamos lá Pessoal tá falando que a dificuldade do jogo vai aumentar Velho, eu tô achando um analógico muito sensível aqui nesse jogo Qualquer relada que eu dou numa analógica aqui Ele movimenta o carro Mas vocês não tão ligados Tipo assim, se o vento soprar um pouquinho mais forte E mexer um pouco o analógico, galera O carro já dá uma sentida lá no jogo É impressionante, cara Olha o Subaru e o Lancer Como eles parecem de traseiro É, mas essa aqui a gente dominou Ai Quase que eu faço cagadinha, velho Quase que eu faço cagadinha ali Quase que eu dou um dano médio no carro ainda, né Ah, velho Não Olha, gente Bateu o recorde ainda do setor Mas os caras tão mal, então Viu? É, o cara Ó, tô em segundo, cara Tem que ficar esperto nisso aí, galera Tô em segundão, mano Como assim? O cara lá tá a milhão Eu também não tô nem nada, Subaru Eu vim com a cara e com a coragem, né, velho Eu só Literalmente, eu só vim Não coloquei nitro Não dei nada Ah, e ainda quer ganhar, velho O cara também é É muito retardado Ainda querer ganhar desse jeito É óbvio que vai tomar no cu É óbvio que vai perder O cara não gastou um real pra tu na carro, velho E quer ganhar Ah, tô perdendo só, ó lá Pelo menos essa parte aqui Eu tenho que ficar esperto agora Com a primeira A primeira O primeiro setor da corrida Que eu tenho que dominar, galera Que eu tenho que ficar esperto em dominar E eu não posso perder mais setor nenhum também, né Tem que ficar esperto com isso Ó, quebrei meu régua Fiz 322 ali na... Pelo amor de Deus Que pontuação ridícula Tô chegando aqui no primeiro colocado Ah, não passei ainda, galera Quebrei! Quebrei! Boa! Tô em primeiro, galera É isso aí, velho Boa! Boa, Subarão Falei que eu confio, velho É que não precisa tonar carro, não, mano Se ganha com um carro pelado mesmo Aí vai lá, falou isso E perca a corrida, né Padrão Por dois pontos, cara Aproveita a reta agora, Subarão É tua É tua a reta Engola esse cara aí na reta Vambora Olha, o cara friou demais aqui, hein, Silver Nossa, eu... Pra não bater nele Eu virei demais também a curva aqui Fizela toda errada Mas tá de boa A gente vai ganhar ainda Ganhamos Aí sim, velho Coisa linda, cara Coisa linda Ainda não travou o jogo Meu Deus Que bar... Nossa, velho Meu coração até palpita Quando eu vejo que não travou Eu vou salvando aqui Eu tô com o save automático ligado, galera Mas eu quero salvar toda vez também Pra não precisar Se o jogo travar Eu não precisar fazer tudo de novo, né E agora, galera Vamos testar o monstro Vamos lá Charger RT Vamos testar pra ver se o bicho É o bichão mesmo Agora chegou a hora dele Chegou a vez dele, galera Charger RT Vamos ver se ele é um monstro Igual vocês falaram mesmo, velho Quero só ver isso aí agora Olha lá a rodinha da frente dele Vamos aquecer os pneus aqui Olha o ronco da criança Nossa, ele é fácil de deixar com o grip no máximo, hein, galera Ele é bem fácil de deixar o grip no máximo Olha isso, velho Nossa, galera Ele é muito bom Ele é overpower, mano Meu Deus Eu tenho que deixar ele com a marcha mais curta, velho Ele tá com a marcha muito longa Ele tava 180 de terceira, cara Como assim? Meu Deus do céu 180 de terceira Nossa E bem que o inscrito falou aí Que eu tinha que mexer na transmissão dele Porque ele tá com a marcha longa pra caramba, né Nossa, o Charger RT Por padrão já é 425 BHP, galera Um monstro Um monstro Um monstro Não, velho Vocês são foda Você sabe de tudo dos jogos, né, mano É só confiar na call de vocês, galera Não tem erro, não Aderência máxima Agora é GG Agora é GG O Charger é um monstro O Charger é um monstro, galera Só vai O Charger é um monstro Olha lá, galera O cara só ficou pra trás, mano O cara só aceitou a derrota, velho Meu Deus do céu 30 milésimos a menos ainda Cara, que destruição que é o Charger, velho Não tem nem graça agora Os drags, não, velho Não tem nem mais graça, não A frente dele até balança Olha lá, galera A frente dele até balança, mano É o Musco é o cara americano, né, velho É o Musco é o cara americano Nossa, a marcha dele é longa demais, cara Não sei se é melhor ter a marcha longa assim, né E pouca marcha Ou marcha mais curta aqui no drag Mas só sei que a gente conseguiu fazer o dragzinho aqui Tamo tranquilo Ganhei aqui 5 mil Por ter batido o recorde, eu acho Vamos ver, vou colocar na do meio aqui, ó Estádio 1 de oxinutroso para o Eclipse Que eu nem vou usar o Eclipse, né, mano Nem vou usar A gente já conseguiu aqui, ó A pontuação necessária Só que você sabe que eu sou daqueles Que gostam de fazer tudo, né, galera Então bora fazer uma driftzinha agora com o GTO E vamos lá, galera Tô animadão com a série Espero que vocês deem aquele apoio bacana Eu só desanimo com a série Quando começa os riosbuggers, velho Quando começa o jogo é travar Aí já me dá aquela broxada, né, velho Padrão Né, mas vamos lá, velho Enquanto não der Enquanto não travar Tamo suave Nossa, esse drift aqui parece ser complicado, hein Fechadão Ah, só apertei o botão errado Apertei o botão errado Não, peraí Ih, vou ter que ir Ah, velho Eu dei dano leve no carro, velho Só porque eu Ah, só apertei o botão errado Já dei dano leve no meu carro Você tá brincando comigo, velho Isso aí só pode ser brincadeira Olha o 350z aí O monstro do drift Olha o monstro do drift ali Ah, mano Não acredito que eu dei dano leve no meu carro De graça desse jeito Não é possível Ah, vai dar dano médio daqui a pouco Ah Velho, tô muito mal, galera É, não ia ter como se fazer Essa pista aqui sem bater, não Muito mal Tô muito mal Quantos pontos será, velho? Que eu vou fazer Mil pontos Será que isso aí dá pra alguma coisa? Vamos ver Ah, velho Ficamos aqui Mas os caras também não fizeram muito mais que a gente, não Não vamos preocupar, não Que os caras não fizeram muito mais, não, galera Tranquilo Vamos lá Vamos concentrar um pouco mais Eu tô acelerando demais, velho Aqui no... Essas pistas mais fechadas aqui Não compensa ter um carro muito potente pra drift, não Que é muito fechado, velho Ali, ó Não tem como, assim Não tem espaço, né, mano Ó Vamos lá Vamos controlar melhor o carro Ah, velho Vou dar dano médio no carro, galera Boa 1.500 Vamos lá Os caras fez 1.300 na volta passada E agora? Ai, tamo em primeiro Tamo em primeiro Boa, boa, boa Isso aí, velho Aí sim Aí sim Vamos lá Mais uma, hein Tomara que os caras não passam Um ponto ação melhor que a minha, velho Tomara Ah, não Ah, apertei Tô apertando os botões errados, cara Ó, boa Ai, vai, vai, vai De repente ele desliza muito, cara Aí me quebra minhas pernas É, isso aqui já era Vai dar, não Será que os 1.500 vai ser bom? Vai ser o suficiente, galera? Tomara que os 1.500 ali Subaram Subaram Tá danificado Mas eu não vou arrumar Vou arrumar depois Meu Deus, galera Tamo indo bem, cara Tamo indo bem Cara, os carros tudo novinho Aí chega o meu, né Todo arregaçado Olha lá Todos os carros bem novinho Parece que saiu da concessionária agora, né E o meu Todo batido Padrão A pistinha aqui é boa, né Só que aquela lá Aquela, você lembra? A primeira corrida desse Desse dia de corrida aqui Espetacular, mano Aquela lá é o sonho de qualquer um Tô chegando Tô chegando Tô chegando, meus amigos Entendeu, velho? Não consigo passar os caras Não consigo passar os caras, mano Tô chegando Vamos lá, galera Tô dando uma concentrada aqui Porque eu não quero Ah, bora, bora Isso Boa Fez meio controle ali Mas deu pra retomar Eu sempre esqueço Que o Subaru tá sem nitro, velho Isso aí tá Tá foda no Subaru, cara Jogar com ele sem nitro É embaçado Boa Já passei os caras, hein Nossa, agora que eu vi, velho Eu tô com 4 segundos de vantagem Nossa Antes eu tava até com mais Agora eu tô com 4 segundos de vantagem Tô tranquilão aqui na corrida Praticamente garantido já Tem que preocupar com muita coisa aqui não, galera Tá suave Que isso Olha o Silvia Meu Deus O cara tá um monstro na reta O Silvia É, já tô vendo aqui Que o nosso Nosso Subaru Na reta Tá embaçado, viu, galera Na reta Tá bem complicado Na reta Na reta Tranquilo, velho Tranquilo, velho Acabou Minuto e sete aí de volta Baixamos um pouquinho mais ainda, eu acho, né Então, tranquilo, galera Mais um dia de corrida conquistado Aí, ó Record de pista batido Ó 11 mil Aí sim, velho Aí sim, viu E ganhamos aqui mais 10 mil de grana, velho Que beleza, galera Vou continuar aqui só pra ver Foi bem de boa Vamos reparar nossos casos aqui, então Aproveitar Ah, custo 1.400, mano Ô, ô jogo Não, né Que que é isso? Eu tô reparando usando chave? Não, eu quero usar dinheiro, velho Ah, essa aqui tinha que ser com chave Ah, velho Tá me trolando Tá me trolando Eu não sei se eu usei dinheiro ou chave ali Mas tanto faz, galera Espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo no canal, velho Se você gostar, vocês já sabem Vai largando aí seu like Se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Vocês são realmente muito foda Falou então E até o próximo vídeo, galera Fui!